Os bombeiros que atuam na linha de frente foram vacinados nesta quinta e sexta-feira em Pato Branco. Tenente Aredes, do setor de comunicação da guarnição, explica que neste momento, somente quem está em maior risco é que está sendo vacinado. Profissionais que estavam de folga também foram chamados. Nossos bombeiros que estão na linha de frente, no serviço operacional, nas ambulâncias que se revezam nos turnos de 24 por 48. Então, esses bombeiros foram contemplados com a vacina contra o Covid. A maior parte já recebeu ontem, a Secretaria de Saúde dividiu em dois dias, e hoje eles irão fazer as últimas vacinas nos bombeiros restantes. Os bombeiros vacinados realizam funções específicas e estratégicas. O nosso efetivo, aqueles que atendem principalmente nas ambulâncias, nós geralmente, em diversas ocorrências, nós vamos com os ABTs, com as ambulâncias, com os caminhões. Então, esse pessoal está diretamente ali no atendimento ao público, nas ocorrências, socorrendo, fazendo os primeiros socorros. Então, esse pessoal aí que foi contemplado com a vacina. E aí E aí E aí Obrigado.